em realmente transformar a vida das pessoas através do meu conteúdo. Eu tenho o meu treinamento, que inclusive você pode ver todas as informações que estarão aí na descrição. Vai lá, assiste o vídeo, vê tudo que a gente proporciona. São coisas mais detalhadas, mais técnicas, além de todo o suporte que você pode ter, não só diretamente comigo, mas também com toda a minha equipe. Então, se você quiser mais informações sobre o meu curso, vai estar aí na descrição. Você consegue aplicar e ter resultado e ter uma mudança na sua vida, que é o que eu mais desejo. Momento montando o seu negócio. Montando um negócio, porque eu vou participar também. Vamos bolar aqui agora um negócio. Vamos embora, hein? Prazer com o outro. Então vamos lá, agora. De drop mesmo? Uai, pode ser, meu irmão. Pode ser? Então tá. Primeira coisa, né? Minerar um produto. Tá, vamos lá. Agora é improviso. É, improviso. Ó, minha visão, tá? A pandemia tá aí. Não vai sair agora, né? Infelizmente, ainda tem uma perpetuidade. Vai continuar. A galera ainda tá ficando muito de home office. O que você acha que a galera tá usando muito dentro de casa? Tá ficando mais em casa? Então, às vezes, pode ter tido um aumento, e teve, tá? De pessoas fazendo reformas. Porque como a galera tá ficando mais em casa, a galera tá de casa, de casa, de casa. Tá ficando muito bonito e tudo mais. Isso. Você acha que é melhor, às vezes, a gente ir pro utensílio, assim, de casa, de sala, que mulher gasta mais e tudo mais? Ou você acha que, às vezes, é alguma coisa de produto de consumo? Pensando só na pandemia. Vamos pensar que a galera tá dentro de casa. Velho, produto pra casa tá vendendo bem. Eu, inclusive, tô vendendo produto pra casa. Tô te falando, nós não vamos revelar, porque não, mas nós vamos chegar lá perto. Tá, então, beleza. Então, nós vamos pro produto pra casa. Eu vou sujeirinho, então, porque também você não pode falar o que é. Cara, eu iria pra alguma coisa da sala ou de cozinha. Eu tô pegando alguns perfis de mulheres que eu conheço, de 30 a 40, 50 anos, que é também muito perfil de Facebook, não é? É. Que gostariam de ter. Então, assim, tanto o utensílio de cozinha ou o utensílio de casa. Deixa eu pensar um específico aqui. Cara, eu não sei. Compra muito. Me ajuda. Agora você já tem que me ajudar. Vamos ver. Porque eu tô tentando imaginar que tem lá no AliExpress. Entende? Faz tudo, né, velho? Tem quase tudo. Deixa eu pensar aqui. Cara, minha irmã compra muito a vasilha, tipo aquelas de plástico. Você acha que lá tem um preço bom? Que dá pra ter um markup bom? Velho, vasilha dá. Mas pegar um produto mais diferente. A vasilha tem que ter uma parada diferente nela. Então, mas uma vasilha que abre de uma maneira diferente, você acha que às vezes não é atrativo? Não, se pesquisar, não acha não. Porque os chineses inovam muito nisso, né? Não, a gente pegando uma vasilha diferente ali, mostrando qual que é o potencial diferente dela, dá pra gente fazer uma coisa legal. Tá? Ou então produto próprio de cozinha, velho? Pra ajudar a pessoa a cozinhar ali, saca? Tipo, ah, velho, um cortador diferente, alguma parada assim, já vende pra caramba também. Sim. Aí às vezes a gente achou até um nicho, porque tudo é teste. Mas se o cara tem várias coisas de cozinha e várias coisas pra sala de decoração e tal, acho que vale a pena o teste então subir uma loja assim, você não acha? Dá uma nichada. É, dá uma nichada de coisa pra casa, entende? Então às vezes você vai pegar, porque você vai pegar um público feminino, então já rolou um interesse, é um público que consome muito, né? Pega um público de 35 mais que gasta dinheiro com casa, tanto é que quando você vai dar um presente pro Sati e tudo mais, ela vai ficar muito mais contente se você der alguma coisa pra casa do que pra ela. Tô brincando, mas assim, é que o que eu faço é isso. Mas assim, é, o que que acontece? Eu acho que se montar nesse nicho, eu acho que a gente não precisa pegar um produto. Mas você acha que dá pra montar alguma coisa, tipo assim, pra casa? Não, total. Dá pra montar então? Dá demais. Vivendo em casa e aí monta uma fanpage, monta um Instagram, tem que montar, tem que jogar um conteúdo ali, não é? É, a loja mais nichada assim é mais, tem o Instagram e tudo mais, botar um Facebook que tem uma página. Coloca dicas de casa, procura às vezes até a reportagem, pedaços de, por exemplo, do programa Encontro, porque a galera que gosta também, que tá ficando muito em casa, vê esse tipo de programa, não faz sentido? Faz. E aí você vai gerando um conteúdo também que vai trazendo familiaridade, né, pras pessoas que estão dentro de casa. Nós não vamos chegar a montar um fluxo aqui com KPI, com não sei o que, mas é só uma ideia de negócio que é bom, legal, assim, eu acho que a gente trazer, construir essa dialética, né, construir esse conhecimento junto, que a galera lá de casa vai acompanhando e vai falando, cara, não precisa fazer nesse ramo, mas é só pra poder entender como é que funciona. Você acha que dá pra fazer algum adendo a mais ou você acha que tá bom, assim, nessa estrutura que a gente fez? Velho, assim é massa, velho, aí tipo, pô, já criei a loja ali toda específica pra esse público, né, já bota, pô, uma identidade visual pra esse público e tal. Paleta de cor legalzinha e tal. É, nessa pegada mesmo, saca? E nesse estilo, velho, é até massa, por exemplo, fazer o tráfego com o influenciador, saca? Aquelas mulheres, tipo assim, por exemplo, lá, fazem conteúdo ali, tipo, vizinha, por exemplo. Pega ela lá, pega o produto em massa, o influenciador vai lá, divulga, vai dar um ser também, saca? Se for um produto em massa ali, a comunicação dela vai fazer toda a diferença. Então, isso é top, velho, viu? A não ser a... Legal. Não, e aí vai batendo aquele negócio da maior objeção. Será que isso é verdade? Será que entrega? Pô, cara, você compra o produto, recebe-o em casa e faz aquela demonstração, que é o que mais vende hoje, né? Informação lá nos Estados Unidos, sempre vendeu. A pessoa chega e mostra o produto. Pô, o Polishop vende até hoje, assim, na TV. Você mostrando, e os criativos são assim, né? Você mostra pra quem serve o produto. Mas se você mostra com uma pessoa que é figura pública, que é uma influência, que não precisa ser nem muito grande, mas que já tem uma certa influência mesmo, você pode colocar a cara dele lá, cara, você leva segurança pra quem tá comprando. Aí, show de bola, montando o negócio.